Música Oh, 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 hoje acordei com fome de coisas que eu não comi Oh, 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 não dá minha volta, só aqui sorri Depois de ouvindo a voz da cidade cantando a canção Inspira e eleva meu coração Oh, 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 ponto da cama minha vida me sentirá Bom dia, 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 bom dia Com solidão, eu me peço na multidão Vou te virar pra te morrer Os olhos, cada vez que virar Eu vou esquecer, eu vou te arruinar Minha voz morre Oh, 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 meu cabelo Me quer, me ser, cuidado Oh, 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 como a quente é fechado É esse o prato que até mesmo Veste tão fácil De que nasce mesmo pra virar Oh, 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 muita atenção Pois a hora é vontade de ganhar Com que a paz mora Eu me sinto, eu nunca amo E eu me baixo o pé Todos passem demais por mim Bom dia, a paz mora Quando for minha vez brilhar Não vou esquecer, eu vou te arruinar Com que a paz mora Conheço o caminho E essa missão Em toda cidade um coração E eu sei que hoje é amor Acontecer Alguém me diz um prazer E não vou ver Oh, 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 só uma chance Um só instante eu vou conquistar Oh, 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 água aqui dentro Faz um momento que eu vou brilhar A mãe diz que não Faz o meu coração Luta valente sem desistir Oh, 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 tanta demora Desculpa, eu nem te mentir Bom dia, bom dia, bom dia Com que a paz mora Com que a paz mora Quando for minha vez brilhar Não vou esquecer, eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Minha paz Só na tua fé fecha Minha paz E não vou deixar O meu coração Que eu não vou brilhar Minha paz